E aí, cara, essa é mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Cassius do Acordeão falando de amor Chora não, viu? Alô, Ena das Linhas! Tamo junto, meu irmão! Eu com o Pai de Red Ferrer Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Me deixa não, vai Nessa canção Todo mundo ao beijo Especial Estado do Piauí Alô, meu cumpadre Luiz Representando o canto e o boletim Chora não, meu cumpadre Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não Não veja não Chora não